Olá, onzas e valentinas! Como estamos? Eu sou o Breno Moreira, o seu sommelier de tretas gringas e tutupial E hoje eu tô aqui pra te contar sobre o terceiro episódio do reality The Kardashians Que está passando no... Marca, adicione aqui o seu patrocínio, tá bom? Pois bem, nesse episódio a gente vai finalmente ver o fechamento da Kika no SNL Porque eles já estão estendendo por três episódios Gostei da SNL? Gostei demais, mas... Três episódios pra contar isso? Já deu, né, meus amores? E nesse episódio também trataremos sobre a sex tape de Kika Dasha Não somente, o noivado de Kourtney e Travis Eu quero mais detalhes sobre esse noivado E será que a Kylie, nossa pobre menina rica cristal bem sul do Kylie Jenner e sua irmã cristal Vão aparecer nesse episódio? É o que você vai ver aqui comigo Então, bora começar Vamos começar então com Mama Kris e Khloe já no carro A Khloe tá muito animada, por quê? Só numa viagem de carro ela já ficou sabendo que vai ter noivado da irmã E ela ficou muito feliz pela irmã Porque é a primeira vez que a Kourtney tá ficando noiva Por mais que ela tivesse um relacionamento de 10 anos com o Scott O homem não fez o que o Travis fez em um ano Eu tava pensando aqui Eu gosto muito de provocar a sociedade, entendeu? Principalmente quando tá relacionado ao Scott Que eu tô uma preguiça dele Quando eu falo assim, ó Toma jeito, homem Mas aí, o que você acha? Comenta aí, por favor De um vídeo comparando o relacionamento do Scott com a Kourtney E da Kourtney com o Travis As diferenças, né? O caveirão, o Travis Gente, ele é o último romântico vivo Sério Eu tenho muito orgulho do Travis Eu acho que ele e a Kourtney fazem um casal assim Perfe... Ai... Enfim, vou babar muito nos dois E macetar o Scott, tá? Nesse vídeo Já tô pensando aqui, maquinando Tenho muitos vídeos pra fazer sobre Kardashian Mas como tá tendo a série Eu tô querendo maneirar um pouco, entendeu? Pra não ficar muito Kardashian Kardashian, Kardashian, Kardashian Entendeu? Mas também, nesse carro A Khloe fica sabendo Que ela vai participar do SNL também E eu achei muito legal Vai ser ele, mamacriz Como a gente já viu, né? Mas vão fingir que é surpresa, tá? Aí depois, né? A Khloe chega lá no estúdio do SNL E ela passando o texto com o maquiador Ai, o talento do meu cristal canceriano Lapidado em forma de lágrima Pra ser atriz, olha É uma ótima chifruda E aí depois aparece mamacriz fazendo glam dela E a gata estava belíssima Ficando mais belíssima ainda Aí ela fala assim So, Kim I heard that Travis had a bit of help E aí a Kika assim Adoro quando a Kika chupa o dente Eu acho assim Tão chique da parte dela Ficar lá Aí a gente fica sabendo Que quem ajudou o Travis A planejar o noivado Para a Kika Toda a celebração lá As rosas Em frente ao mar Foi a Kika Eu achei meio desnecessário, sabe? O momento da Kika E puxar a sardinha pra Kika Kika Tudo bem que você é a personagem principal Mas tem um negócio no Twitter Lá que rola Que é a síndrome do main character A Kika carrega essa síndrome Por mais que ela fale Que ela gosta de ser low profile e tal A gente sabe que É ela que carrega o império, né? Por um lado ela tá certa Por outro lado Eu acho que eles forçam demais Quando tenta fazer Tipo agora O noivado da pobre da Kourtney E falar de Kika Não Deixa a cor que brilha sozinha Poxa O cristal sem glúten merece Outra ideia de vídeo Eu tô com muita fofoca boa da Kika Que não saiu em muitos portais assim E aí eu acho que eu vou fazer Um vídeo ou uma live De fofoca só da Kika Eu acho que eu vou fazer uma live Porque tem que ser mais dinâmico E rápido, entendeu? E aí eu vou separar as coisas Eu devo fazer semana que vem E aí, gente A Mama Cris Eu me identifico muito com ela Porque ela é muito chorona E aí ela tava lá contando Como que o Travis Foi pedir a Kourtney em casamento Primeiro ele pediu a mão dela Pra Mama Cris Ele foi na casa da Mama Cris Falar que Ele é um homem bom Que ele quer a mão da filha dela Pra pedir em casamento E aí depois A Mama Cris Desabou em lágrimas Quando ela foi falar Que o Travis Visitou o túmulo Do Robert Kardashian O pai das irmãs Pra conversar com ele E pedir a Kourtney Em casamento O Caveirão Meu Deus O Caveirão Ele é o último romântico Disponível Kourtney Você tem muita sorte O Caveirão Ele parece agressivo Né? Você fala Ai não sei Esse homem Fica um pé atrás Né? Ele tem uma imagem agressiva Mas quando você vai conhecendo Ele é um caveirão fofo É isso O Travis é um caveirão fofo Foi tão emocionante Que a Kika tava lá Segurando a lágrima E o Mário Já tava chorando com a Mama Cris Eu amo o Mário Ele é muito gente como a gente Mário é o maquiador da Kika Corta pra Mama Cris Corey Chloe O Scott também tava Todo mundo que foi lá Assistiu o SNL da Kika Eles foram jantar Num restaurante Muito chique O restaurante De frutos do mar Tava até o Esqueci o nome dele O Food God Jonathan Sheban O homem estranho As Kardashian Tem um negócio De arranjar amizade Com um povo estranho Que eu vou te contar A Kylie A Kylie É a rainha dos amigos estranhos Agora esse Jonathan Ele não me desce Eu acho ele muito esquisito E ele tava lá também Nessa mesa E aí Eles tão querendo forçar Uma narrativa Da Mama Cris Que ela fica sempre repetindo As histórias Um leve atrito Com a Khloe também Por quê? A Mama Cris tá lá na mesa Contando que Ela Quando morou em Nova York Da época que ela foi A aeromoça Ela fala Que ela dividiu O apartamento Com outras três Aeromoças E aí A Khloe já começa a estressar Nossa senhora Todo lugar Que eu vou Com minha mãe Ela arranja um motivo Pra falar do passado Se eu vou lá Na Califórnia San Diego Ela vem falar Da escola Que ela estudou Agora Ela fica Não sei o que Não sei o que Não sei o que Ela não vive O momento presente Ela só quer Falar do passado E aí daqui 10 anos Ela vai estar falando Que a gente estava Nesse restaurante Que não sei o que Com todo mundo Comendo Se divertindo Nossa Khloe A Khloe é muito 880 Ou às vezes Ela tá muito boa Com todo mundo Ela é a psicóloga A boquinha de psicóloga Que ela faz Mas tem hora Que ela perde a empatia Nossa A Khloe É muito respeitosa Com a Mama Cris Tá Nossa mãe Merece respeito E eu acho injusto O jeito que a Khloe Trata ela Tá bom Ah Hoje eu estava conversando Com a Leila E a gente já estava Até falando disso Que a Khloe Influenciou O tratamento Ruim Que a Kylie A Kylie não dá mais tanto Eu acho A Kendall continua O tratamento ruim Que elas davam Para a Mama Cris Até aqui Que às vezes é grossa Todo mundo Eu acho que o Rob Não é não Não é porque o Rob Não aparece Então estou só dando Uma pontada de esperança Para a Mama Cris Coitada Deixa a mulher contar Do passado Uma mulher vivida Cheia de experiências Tem que passar As histórias dela Para frente Mas Isso Foi só a entrada Para servir Uma torta de climão Que foi do Scott Conversando com a Khloe E a Mama Cris Porque a Khloe Foi convidada Para participar Do SNL E aí perguntou Se o Scott Não ia participar Também Aí ele com aquela Que ele fala tudo assim Tem que traduzir Porque eu nunca Veio uma pessoa Com a boca Tão mole De chupar ovo Igual do Scott Essa é a clube Você não vai participar De nenhum esquete Do SNL Aí o Scott Fira Não Eu acho que Não é muito Respeitoso Com a Khloe Eu não aguento olhar Para o Scott Nesse seriado Ele está pior ainda Nas cenas do Confeicionário Esse homem está Muito estranho Botaram um gloss Uma maquiagem Pesada E ele já fica Com essa boca Enfim Ele fala Que ele não quis Participar do SNL Porque A esquete O texto da esquete Que tinham dado Para ele Era um pouco Desrespeitoso Com a Kourtney E aí ele conversou Com a Kourtney E tal Para saber Hi Kourtney O que você acha O texto Da esquete dele Era o seguinte Ah e o motivo De eu namorar Meninas mais novas É para ver Se eu consigo Somar a sua idade Kourtney Aí depois ele justificou Por que ele não quis Participar O motivo É o seguinte Se ele ainda Estivesse casado Com a Kourtney Seria Ok Fazer piadas Com ela Na televisão Mas os caras Estão separados A Kourtney Já vai casar Com o outro Fica meio Estranho Ele ficar fazendo Essas piadocas Com ela Eu já estou Estressado aqui Porque eu já vi O quarto episódio Estou gravando Esse aqui E tal Mas a mente Já está lá Na frente Eu vou guardar As minhas considerações Para o próximo vídeo Por que Nesse vídeo aqui Para mim Ele está fazendo VT Igual o povo Do Big Brother De parecer bonitão Isentão Bonzinho Você Não me desce Quase Aí ele falou Que só foi mesmo Para dar um apoio Para a Kika É bom Já que você quer Se sentir incluído Vai apoiar A escunhada Mesmo Por falar em apoio A Coco Vai fazer um brinde Para a Kika Ela faz Uma brincadeirinha Porque a Kika Não está lá presente Porque a Kika A gente estava Trabalhando E a Coco Fala Ai nossa Muito felizes Todo mundo Muito feliz Pela Kika Kika você é foda Ela chama a atenção Da Mama Cris Fala assim Ô Mama Cris Sai do telefone Aí a Mama Cris volta Essas brincadeirinhas bobas Que não é gostosa Da Mama Cris Com a Chloe Ai Eu acho forçado Sabe Eu acho que força Uma falta de educação Na Chloe Que não precisava No tratamento Que ela dá Para a mãe dela Olha gente Faz tudo Mas não destrata a mãe Não Mãe é um ser sagrado Entendeu Aí elas estão lá Esperando No SNL E tal E a Mama Cris Vai toda Fofinha Contar outra história Do passado Aí a Chloe Para e fica Não Pera aí Eu estou procurando Assim Um motivo Para eu me importar Com essa sua história Você interromper A sua mãe Manda ela Calar a boca E continuar Destratando ela Chloe Chloe Essa bobeira Delas Graças a Deus Foi interrompida Por quê? A assistente da Kika Liga e fala assim Vem aqui no quarto da Kika Agora Acho que ela estava no hotel Vem aqui no quarto da Kika Agora É importante E a Chloe Já fica lá pensando Meu Deus Alguém está grávida Alguém vai casar Alguém não sei o que Mas não Sabe quem aparece Você sabe quem aparece? Kanye do Oeste Aí ele está lá Todo derrotado Uma roupa toda preta Uma blusa de frio Que tem um brilho assim De saco de lixo Sabe? Não estava bonito Aí ele estava lá Escondendo a mão Uma luva Um boné Um capuz E é uma crise Eu sinto que ela gosta Muito do Kanye De verdade Eu acho ela muito Receptiva Quando ela está perto dele Aí ele está todo Com uma cara de cansado Que ele foi e voltou Ele estava em Nova York Foi para Los Angeles E voltou Qual que era o motivo? Uma encomenda especial Para o cristal rabudo Que cadastra Aí a Kika chega Poderosíssima De óculos Está dentro do hotel Só para mostrar Que o óculos dela É da Balenciaga Uma roupa Que parece de esqui Toda rosa Choque Aí está todo mundo Assim com a cara De enterro A amiga da Mama Cris Que parece a Caitlyn Também está lá Com o óculos Assim ó Quando a Kika Vai abrir essa mala A mulher já está Em prantos Chorando copiosamente Eu acho muito chique Falar Ah estava chorando Copiosamente Com um anelzão Desse tamanho No dedo O tamanho do anel Porque o Kanye Foi e voltou Para pegar um computador Computador este Que estava na posse De Ray J O homem com quem A Kika gravou Aquela fita de tuto pau E aí o Kanye Trouxe na mala Um computador Com um HD Que continha Os vídeos Da sextape De Kika Dasha Todo mundo já estava assim Oh meu Deus Esse é um momento Muito importante E a Mama Cris Toda orgulhosa Do Kanye Como foi lá Foi e voltou Para fazer esse carreto De tuto pau Carregado de polêmica Aí a Kika Ah eu sei que o Kanye Fez isso por mim Mas também fez Por nossos filhos Afinal ele quer Proteger a família O Kanye Não é um homem de Deus Por favor Mostre que você É um homem de Deus Então Pelas suas ações Não vem só Na pregação vazia Que você faz não Aí a Mama Cris Olha Kanye Vou assinar um cheque Para você Ser rico é bom demais Porque o Kanye Falou assim Não precisa não Não fiz isso Pelo dinheiro não I did this For my family Esse é o sotaque Do Kanye Só que o plot twist É que a Kika Depois fala Lá no confessionário Belíssima também Graças a Deus Ela não está com Aquele cabelo escorrido Não Está com o cabelo Mais natural Mas aí ela fala Que não tinha nada Demais nas filmagens Não O povo estava Fazendo chantagem com ela A toa Aí não tinha nada Uma pegação Rolando Não Eles na praia Eles no restaurante Eu achei esse plot fraco Por quê? Se estava no Roblox Uma coisa Que o homem Estava anunciando Tipo Qual que é o link? O jogo de criança Falando de uma fita Que ela nem sabia Que existia 20 anos depois Tipo assim 20 anos É uma geração Que cresceu Vê se as crianças Catarrinta Vai ficar sabendo De fita Que a Kika Estava tendo relações Com um homem De 15 anos atrás É fake Eu vi até uma treta Sabe? Mas isso eu vou trazer No vídeo da Kika Que diz que o Ray J Confessou Que foi uma armação Com a mama Eu não apurei Esse fato não Mas eu vou guardar aqui Para live de fofoca Tá bom? Só da Kika Essa carinha do Kanye Aqui Está de matar Ai eu acho ele Tão gostoso Ele está tão com a carinha Do bem De quem está medicado Com a cabeça no lugar E ai Chloe A elevada Faz uma oração Eu achei que eles iam pedir O Kanye Para fazer uma oração Mas o que eu achei bonitinho É que o Kanye Estava de mão dada Com a Kika Entre Pete Davidson E Kanye Eu fico com o Kanye Viu? Porque o Kanye É talentoso Gostoso Um pouco desequilibrado Muito desequilibrado Mas o Pete Davidson Também é Eu já fiz aqui vídeo O Pete Davidson O homem Ó Eu também vou falar disso Tá? Na live de fofoca da Kika Porque ela dá a entender O motivo dela Ter apaixonado Pelo Pete Davidson E meu Deus gente Se você não pegou Assistindo esse reality Ela foi no podcast também Falou um monte de coisa Né? Porque assim Elas estão fazendo A promoção O marketing Da série E ai elas tem que fazer Várias coisas assim Diferentes Não vamos estender Não vamos voltar aqui Para o episódio Eu sei que eu estou te dando Muita fofoca pela metade Mas eu vou fazer essa live Tá? Sossega Enfim A Khloe vai lá Faz a oração E a Kika fala assim No final Gente Não levem nada a sério Do que eu vou falar Por favor É pela comédia Tudo bem Kika Vai ser pela comédia E ai o clima todo Do episódio é Estamos de contagem regressiva SNL 10 palavras 15 são SNL SNL Kika no SNL Pá 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 Correria E a Khloe Volta a reclamar Das histórias Da mamacris Que a mamacris Gente Eu acho legal Tipo assim Você já passou Em Nova York Ai você quer revisitar O lugar que você Morou Pra você ver Como que está Hoje em dia Ai a Khloe Volta a reclamar Falando assim Não a minha mãe Quer me puxar Pra ver o prédio Ai eu vou falar Ai nossa legal Tijolo O motivo Da Khloe Estar estressada É porque parece Que a mamacris Só faz isso com ela Olha que dádiva Que você tem Khloe A mamacris Se sente confortável O suficiente Pra compartilhar As memórias dela E você Trata sua mãe Mal Falando que não quer Saber de nada disso Que está procurando Motivo Pra se importar Ela usa uma expressão Muito feia em inglês Que é I'm looking for fucks To give Que é tipo assim Ai eu estou Contando motivos Pra eu não falar Fácil Pro que você está Me contando Entendeu? Eu achei muito feio Se eu tratasse Minha mãe assim Gente Eu já estava deserdado E olha que eu nem tenho Muita herança Por isso que eu trabalho Muito aqui no YouTube O maquiador da Khloe Ele é muito estranho Eu não sei se ele é bonito Ou ele só tem Harmonização facial Eu acho que O maquiador da Khloe Ele não é bonito Ele é todo inchado Ele parece bonito De costas Quando você olha de frente Está aquela boca De pato De tanto preenchimento Mas aí a Khloe Fica toda feliz E é porque Encontrou o maquiador E a mãe que faz O cabelo dela Ou ele que faz O cabelo E ela faz a maquiagem Acho que é ela Que faz a maquiagem E ele faz o cabelo O importante É que a Khloe Falou assim Ah é? Eu vou pular fora Vou juntar aqui Com meus amigos E deixar minha mãe E o Corey passeando E aí a mama Cris Está lá passeando Com o Corey E eu achei fofo Que ela está tentando Mostrar que ela é acessível Que ela anda pelas ruas Que ninguém nem vai perceber Que é a mama Cris Três câmeras Em volta dela Ai ninguém vai perceber Que é a mama Cris Minha mãe Ela adora forçar Uma espontaneidade Que não existe Você é rica Rico acha que pode tudo Estou falando com você Mãe Cris Você acha que você pode tudo? Cara Não É o reality A gente sabe Que você não é acessível Desse jeito que você Passa na rua Sem segurança Sem nada Para de fazer VT Para a gente Eu não sou a Khloe Para ser sem educação Não Mas eu vou te trazer Para a realidade Que eu acho que você está louca Ai ela faz uma brincadeirinha Que ela está perdida E ai depois ela acha louca Enfim gente VT No vídeo que eu falei Sobre as expectativas Para esse reality Eu falei que não ia ter filler Esse episódio está cheio de filler Filler é quando você coloca Uma cena só para encher linguiça Só para dar o tempo Que eles pedem aqui Ai ela conta também Uma história Que é ela O OJ E o Robert Kardashian Eu não entendi muito bem não Mas parece que eles se encontraram No aeroporto E ai que surge uma amizade Ai a moça Nossa isso tem que estar No corte final E ai colocaram Eu achei legal que pelo menos assim Eles estão dando mais espaço Para a mamãe Cris sabe Eu acho que ela gosta De aparecer no reality É por isso que estão falando Tanto dela Especialmente nesse episódio E volta para a Kika de novo Ai a Kika está lá Ensaiando o monólogo dela O monólogo é no teleprompter Ela não precisa saber de cabeça não Mas tem que ter a pausa É muito estratégica Para o povo rir E ela continuar Nesse take Dá para ver O tanto que a Kika É pitititinha O que ela tem de bunda Ela não tem de altura A moé que está do lado dela Parece assim Uma escada viva De tão alta que ela é Ou a Kika que é muito baixa Não sei Não tenho nada Contra pessoas pequenas Não é só engraçado Porque assim Eu tenho a impressão De todo mundo Que você vê Na internet Na televisão Todo mundo é alto E ai quando você vai ver Na vida real Não é assim Então eu achei legal Fazer essa conexão Uma nóia da minha cabeça Estou compartilhando com você Vai me maltratar Igual a Chloe faz com a Mama Cris Não Espero seu acolhimento Tá bom? Por falar em acolhimento Já deixou o like Já se inscreveu no canal Caso não tenha se inscrito Já se tornou um membro Do ecossistema Moreiru Pode ir lá na coisa do canal E assinar o Moreiru Flix Para você estar apoiando esse canal Porque eu estou precisando comprar Uma câmera nova gente Essa câmera está me dando muito Toda dor de cabeça Tá bom? E câmera é caro Só pode dividir seis vezes no boleto E as coisas tão apertadas Para o youtuber que vos fala Então ajuda eu aí Por favor Tem um negócio também Que é um valeu demais Gostou do vídeo? Deixa lá Um dinheiro para a caixinha da câmera Aí a Kika vai lá Quer esclarecer as coisas com o Corey Fala assim Não, será que está tudo bem mesmo? Chama o Corey Corey está tudo bem? E ele Claro que está tudo bem Aí a Kika depois fala Que ela fica muito nervosa Ela quer fazer xixi Se ela sentar na privada dez vezes Dez vezes ela vai querer fazer xixi Uns detalhes que eles estão jogando assim No ar que eu fico Gente Eles estão caçando um filler sutil Mas finalmente mostrou a Kika no SNL Eu achei legal que eles mostraram Muitos bastidores de como é o SNL As Kardashian adora fazer o marketing Aí elas falaram assim Não Que a nossa equipe de filmagem Foi a primeira a mostrar os bastidores do SNL Claro Vocês estão gravando um reality Tipo assim É óbvio Mas tem que ressaltar que elas foram pioneiras Tá bom Toma aqui o biscoito Tá bom Agora vai lá Vai lá fazer o seu espetáculo Gente Eu só queria relembrar um negócio desse monólogo Que eu achei assim Selvagem Savage Wild Da Kika D'Archa Que ela falou assim As fotos de referência Que as minhas irmãs levam pro cirurgiões São as minhas Aí a Khloe né Tá lá no camarim E ela falou assim Mama Kris Parabéns viu Nossa Saiu da sua barriga Essa mulher é muito foda Que é a Kim Kardashian West Aproveita né Que não tem mais West no nome né Agora é só a Kika D'Archa Aí eu achei fofinho tá A Khloe babando ovo da irmã Aí eu precisava falar disso Aí mostrou lá O steak do SNL Acabou finalmente Eles fizeram agradecimento Colocaram a máscara E aí depois teve a festuxa O pós pra celebrar o SNL Todo mundo babando o ovo da Kika Todo mundo emocionado Aí eu achei fofinho A Kika inclusive falou que assim Ela nunca se sentiu tão feliz Que ela fez tudo certo Não deu uma escorregada em nada Em nenhum texto A Kika ficou com uma pressão muito grande Pra parecer perfeita né Visto o cabelo dela perfeitamente Milimetricamente penteado Pra gonzel né A Kika é a irmã que mais se cobra ali Eu acho Ela que carrega a coroa né Então Por um lado é bom Por um lado é ruim Porque as vezes ela se cobra tanto E não sabe o tanto que ela é fodona A ponto de se contentar com o Pete Davidson Analisei ela toda aqui E a Kika é tão atenciosa Tão atenciosa Que ela falou que escreveu um bilhete E deixou no camarim de todo mundo Um bilhete a mão tá Agradecendo por todo o apoio Ai muito fofa Eu acho que a Kika tem uma autoestima assim Baixa Ou pelo menos falta um pouco de confiança Estranho né Mas é porque ela fica assim Toda hora mostrando Nossa Kika Eu acho que você super leva jeito pra comédia Até elogio do Chris Rock rolou Eu fico imaginando Quando a Kika viu a treta do Oscar E a treta que tava com o nome do Chris Rock envolvido Ela pagando pau pra ele nesse episódio Logo depois da treta do Oscar Eu ia pedir pra cortar Eu não ia querer Chris Rock aparecendo no meu episódio de reality não Mas ele é um comediante né Era respeitado lá em outubro Quando foi as gravações do SNL Acho que ela pensou sim Por isso que manteve Aí volta pra Chloe Agora que ela vai aparecer na Ellen Ai gente A Ellen foi canceladíssima né Mas eu gosto dela Assim O trabalho dela ela entrega Nos bastidores não entrega nada Mas eu acho muito legal também A amizade que ela tem com as Kardashian Se é de telão essa amizade Eu não sei Mas eu só sei que tem Aí a Chloe começa a falar de xereca de novo Que o homem tem que cortar o skin dela Que tá muito curto Aí ela Essa tesoura Pera no xerecão Ai não sei Eles tão arranjando um enredo pra Chloe Tão solto Meu Deus Como eu gosto da Chloe Eu tenho que rir né Ai mas é tão fraco Tão fraco Mas crê ali né Um aconchego nesses 30 minutos Gente a Chloe é muito fofoqueira né Ela começa a falar do casamento Do Travis com a Kourtney Que fala das crianças Ai eles são uma família punk rock misturada E aí a Ellen dando pitaco Gente eu amo Eu acho que essa amizade não é de telão tá Ai ela faz fofoca também do Scott Que é o irmão honorário dela né Protegido Me adota como irmão Chloe Muito melhor Não vou dar dor de cabeça Só vou trazer alegria Posso até melhorar o seu enredo viu Você vai ter lucro com nossa amizade Fique aí a dica Nossa tem muita Chloe e mama Chris nesse episódio né Mas elas tão lá conversando sobre o evento do noivado Porque a Kourtney está nessa treta de ter outro menino Ai ela tá lá pra fazer análise dos óvulos dela E ai meio que coincide com a data que o Travis quer pedir ela em noivado E ai a mama Chris e a Chloe tão lá ó Boca de pensando Em outra cena a mama Chris tá conversando com o Travis Tô gostando dessa amizade O jeito que eles tão se estreitando nos laços E ai o Travis compartilha com a mama Chris Os... não vou dizer votos não Mas o que que ele quer falar com a Chloe Mama Chris chora muito Vamos ver aqui Há um ano atrás eu me apaixonei por você Uma noite com você foi o suficiente Você é uma das minhas melhores amigas há anos E eu te admiro e te adoro há tanto tempo Você é o amor da minha vida Kourtney quero passar o resto dela com você Dela a vida Quer se casar comigo? Vamos de votos e notas e avaliações de mama Chris Essa foi a coisa mais delicada e doce que eu já li em toda a minha vida O mesmo que ela escreve pra todos os netos quando tem aniversário Até pro Travis Scott ela fez isso Agora essa foi a coisa mais linda que ela já viu na vida dela Tudo que aparecer Nossa esse é o mais 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 de tudo que eu já vi na minha vida E olha que você é vivida hein mama Chris Você gosta de bajular o povo né hein Tô sacana E ai infelizmente agora vai mostrar sem sal Pelo menos pra equilibrar tem a Kylie né Que elas duas estão no carro A Kylie tava buchuda na época né Tudo da Kylie 10 palavras dela inenal 12 são inenal Ai vamos no inenal Inenal é uma hamburgueria que tem lá Quando eu for pros Estados Unidos Eu vou ter que ir no inenal Que a Kylie fala tanto da inenal Nossa eu peguei um print aqui ó Que a Kylie tá com os beijos assim ó Vou pegar batata frita com queijo Nossa eu amo a Kylie grávida Que tudo dela é comida E ai no episódio anterior Tava uma prévia assim do que que ia ter nesse episódio Pra arranjar um enredo Pra aparecer as duas irmãs Jenner Eles falaram assim Tá Vamos pensar aqui Primeiro né Antes eu preciso falar do carro rosa da Kylie Eu amei É um Rolls Royce Todo rosa por dentro Mas voltando Tá O Corey A Mama Kris E a Kim Num carrão Carro de seis lugares Achei muito chique Porque Como que a Kiki ia estar dirigindo Se ela tá com a mão livre Enfim Nossa Vamos ver se alguém tá perto E não vai estragar a surpresa Porque o noivado era a surpresa Todo mundo tava indo pra Santa Bárbara Ficar uns 50 minutos da casa delas Ai liga pras irmãs Jenner E fala assim Onde vocês estão E começa um clima de tensão né Porque se a Kourtney e o Travis Verem o carro delas Indo pra mesma direção Eles podem suspeitar A Kourtney pode suspeitar E falar Ei Isso não vai dar certo não Quase um velozes e furiosos Aqui nessa perseguição Ai a Kika vai dar a ideia Delas pararem Encostar o carro Esperar um pouco Pra aí sim elas irem Pra Kourtney passar primeiro Que parece que a distância Era de 30 minutos E os dois garros Davam a 30 minutos Se eles parassem no mesmo semáforo A surpresa ia babar Ai a Sensal fala Que ela sempre gostou muito o Travis Que eles combinam demais Que ela tá feliz pela irmã dela Sensal ninguém liga O que você fala Kardashian Verso Estava envolvido em peso Porque parece que quem tava organizando O cerimonial desse evento Era Mindy Weiss Que decora as festas de todas as crianças do clã E aparentemente noivados também Tudo bom Vamos contratar Mindy Weiss Pra festa do canal Quando bateu um milhão Vamos Espero tá rico Bem rico Pra contratar Mindy Weiss E chamar as Kardashian Pra aparecer nessa festa também Eu não entendi direito Se elas pararam ou não Ou se elas estavam Tipo No próximo episódio Vai pegar fogo no cabaré com K Eu gostaria de agradecer A sua companhia Muito obrigado Estou gostando muito De fazer essa série de vídeos E te espero No próximo vídeo Neném Tchau